E hoje a gente tem a honra de receber aqui o Pedro Doria, que é empreendedor digital, editor, autor. E aí, depois eu fui conhecendo que o liberalismo, ele abrangia mais do que o mercado, a economia e tal. Ele tinha também os valores que eu sempre defendi, porque eu cresci achando que a esquerda era quem se preocupava com LGBT, que ia mais, com minorias, com desigualdade, com feminismo. Então, eu cresci achando que esse era o certo, sabe? Por isso, eu achava que essa era uma... E depois que eu comecei a estudar mais, eu vi que não era bem assim. Então, assim, se você puder explicar pra gente, porque eu tenho esse conflito até hoje? Eu não sei. Você é de esquerda? Você é de direita? De centro? O que o liberal é? Qual o papel do liberal? Você acha que tem muito liberal por aí que não sabe que é liberal? O que você acha disso? Eu acho que tem uma quantidade imensa de liberais que não tem a mais vaga ideia de que são liberais. Até porque a gente tem no Brasil uma distorção imensa do sentido político do termo liberal. Isso já é algo que vem de um processo antigo e no qual a gente pode entrar adiante, mas a captura desse termo liberal é antiga, é um processo que vem da virada dos anos 70 para os 80 e que meio que se resolveu em boa parte do mundo, mas no Brasil a gente ficou parado no tempo. Então, tem essa confusão, primeiro, com um dos pensamentos econômicos liberais, que o laissez-faire é um liberalismo radical. Não é a única maneira de você pensar de forma liberal a economia. E você tem o esvaziamento do sentido político do termo. Eu acho, Mariana, que existem... Você pode... Ser liberal é estar no centro. Agora, você consegue ser liberal na centro-direita e você consegue ser liberal na centro-esquerda. Existe um espaço aí de maleabilidade grande. Esse troço começou com Locke, no século XVII. Tem muito tempo e uma quantidade imensa de pessoas pensando. E eu acho que é mais do que isso. Em cada momento da história, em cada lugar que você vai, o liberalismo é pensado de uma maneira própria, entendeu? Então, quando você pega, por exemplo, um mil, um mil não está surgindo do nada. Um mil está surgindo na Inglaterra de Charles Dickens, entendeu? Aquela coisa... Oliver Twist. Você está vivendo... A revolução industrial pegou fogo, mas o laissez-faire, que era uma crença liberal muito importante no século XVIII, já mostrou que... Porque, veja, uma coisa é você defender o laissez-faire no mundo que é absolutista, no velho regime, entendeu? O rei manda em tudo, entendeu? O Estado sou eu. Você quer liberdade. Você não quer que o rei tenha o direito de simplesmente entrar dentro da sua casa quando ele quer. Agora, quando você começa a ter regimes democráticos, e junto com a revolução industrial, e você vê aquela quantidade imensa de pessoas se tornando muito ricas, explorando o trabalho de uma gente que vive em condições miseráveis, que é bem aquela coisa da Inglaterra de Charles Dickens mesmo, né? Aqueles órfãos... Que é a Inglaterra que o Marx viu, entendeu? Em meados do século XIX. Aquilo tinha um problema social. E não era um problema social porque, ah, coitadinhos dos pobres e tudo mais. Primeiro, é claro, não é possível que seres humanos vivam em circunstâncias degradantes. Não dá para defender uma sociedade assim. Você tem que ter uma sociedade na qual a essência da dignidade humana seja garantida. É claro que a gente tem que lutar por uma coisa disso. Mas, além disso, é um sistema que não é estável. Entendeu? Vai haver uma revolução. Vai ser derrubado. Porque você não consegue manter uma quantidade tão grande assim de pessoas em condições desumanas durante tanto tempo. Então, quando você pega um mil e o mil começa a falar da necessidade de o Estado agir para garantir condições básicas de dignidade para as pessoas, ele está sendo um liberal inglês do século XIX. Da segunda metade do século XIX. Agora, se você vai como é o encantamento de um grupo de liberais brasileiros, que é a turma mais ligada ao Paulo Guedes, se você é um judeu austríaco nos anos 30, você não quer Estado nenhum. É claro que você não quer Estado nenhum. O Estado é nazista. Você é judeu. O Estado é, por essência, opressor. O Estado quer a sua destruição. Então, é claro que a escola austríaca vai ter uma determinada característica. O que a gente não pode fazer em momento algum é descolar as escolas liberais do seu momento histórico. porque o momento histórico e a realidade das sociedades em que cada um desses pensadores liberais pensou tem diretamente a ver com o tipo de conclusão que eles tiram a respeito de como você aplica aquele grupo de ideias. Então, a maneira como eu vejo esse jogo é esse é um conjunto de ideias, é um conjunto de valores que está falando em essência de dignidade humana, que está falando em essência de liberdade, mas que está falando também em igualdade de oportunidades, que está falando de uma sociedade que seja boa para todo mundo viver. Isso tem de ser adaptado às circunstâncias de cada lugar, em cada momento da história. Isso tem que ser pensado, tem que ser inventado, tem que ser criado. Isso não é uma fórmula pronta. Outras ideologias eu acho que podem trazer fórmulas prontas. Não é o caso dessa aqui. Então, se você pergunta o que é, é ser de esquerda, é ser de direita, depende do lugar, depende do momento, e mesmo num mesmo lugar e num mesmo momento você ainda tem um espaço entre esquerda e direita, mas sempre, de alguma forma, no centro, porque eu acho que sempre te leva à ponderação. Se você começa a radicalizar, você já é outra coisa. E não tem nenhum problema ter ideias radicais, não, tá? Só que já não é mais liberalismo.